Vamos agora para São Carlos, com a macro região integrada em tempo real. A Karine está nos nossos estúdios lá na Casa da Clube, na esquina da Torre, também acompanhando o preço dos combustíveis. Karine. Bom, André, nós tivemos uma semana com os postos bastante movimentados aqui na cidade. A expectativa é de que esse cenário de grande movimentação continue aqui em São Carlos. Em pesquisa realizada pelo Procon, o menor preço na cidade se manteve. A gasolina comum pode ser encontrada por R$ 5,74, o etanol por R$ 4,14 e o diesel por R$ 7,09. E com o anúncio dessa redução da alíquota do ICMS do etanol hidratado, como o Samuel mencionou em Ribeirão Preto, de 13% para 9%, ou seja, uma queda de R$ 0,17 por litro na bomba, É uma ótima notícia para os moradores aqui de São Carlos, porque até então a gasolina estava compensando mais e com essa queda o etanol deve finalmente começar a compensar e ser encontrado aqui na cidade por menos de R$ 4,00. Então essa é mais uma boa notícia para os consumidores que, como eu disse e reforço, estão voltando a encher o tanque e deixando de lado o abastecimento fracionado. E quanto às placas nos postos, com a informação do preço anterior e atual, muitos estabelecimentos da cidade já providenciaram essa placa e estão sim cumprindo o decreto do governo federal. Bom, André, agora é o momento da gente aguardar que essa nova redução chegue nas bombas e enquanto isso nós vamos comentando e informando os preços dos combustíveis nos postos daqui de São Carlos. Eu volto com você, André. E contando sempre com a participação do nosso telespectador, inclusive, né, Karine? Está aparecendo aí no seu vídeo o nosso WhatsApp, reforço aqui o número 16997237684. Chegou para abastecer, tira uma foto ali da placa e manda aqui para o nosso jornal, inclusive colocando exatamente o endereço desse posto e a gente vai divulgando aqui durante a semana os locais onde o combustível está mais barato, está compensando. Obrigado, viu, Karine? E já vamos...